Música Tio Anjo Vip foi criado especialmente pra você, mulher glamurosa, ousada e de personalidade imbatível que conquista tudo o que deseja. Inspirado na exclusividade, é ideal para se destacar. Este eau de parfum é classificado como oriental baunilha e sua composição se inicia com notas de saída de passiflora e rum, tornando o perfume inconfundível. No coração temos o almíscara e a gardenia, proporcionando toda a serenilidade marcante da fragrância. Finaliza-se com fava tonk baunilha, que faz seu aroma ser irresistível com uma ótima fixação. Apresenta-se em um frasco dourado, representando uma barra de ouro. Seguindo a linha Tio Anjo, torna-se um objeto de luxo, ostentação e beleza. Tio Anjo Vip feminino é ideal para você que é poderosa e deseja tornar-se o centro das atenções, sendo única onde quer que esteja. Quer ficar por dentro do universo dos perfumes? Inscreva-se em nosso canal e conheça mais fragrâncias conquistadoras. Perfumes importados jf.com.br